Um taxista foi abordado no município de Capitão de Campos por dois homens. Disseram que queriam viagem até Piripiri. Porém, chegando aqui, o taxista foi rendido e a dupla anunciou o assalto. Felizmente, a força tática de Piripiri conseguiu recuperar o carro e ainda prender um dos suspeitos. Estamos aqui com o Cabo Domingos, aqui na delegacia. Cabo Domingos, como foi que aconteceu este crime, este assalto aí? O taxista já reconheceu agora há pouco na delegacia. E quem é este indivíduo aí que já foi preso? Exatamente. Eles abordaram, aliás, uma dupla que abordaram este taxista lá em Capitão de Campos. E chegando aqui a Piripiri, eles anunciaram o assalto. Levaram o veículo do taxista e abandonaram ali nas margens do Açúdio e da Najaz. E, de imediato, quando a gente soube do acontecido, a gente saiu nas indiligências. Nós obtivemos uma informação que um elemento em atitude suspeita estaria na região do Parque Recreio. Nós intensificamos nossas diligências até lá, nossas rondas. E agora, por volta das 13 horas, nós conseguimos colocar as mãos neste elemento, que é o Marcelo, que já tem várias passagens aqui no distrito. Está cumprindo também uma... Aliás, estava cumprindo na Major César o lesão... Aliás, tentativa de homicídio, que nos relatou que a sua pena foi de 18 anos. E a gente trouxe um elemento aqui para o distrito, para que seja tomada as medidas do Cabigo, e para que ele volte novamente para o Major César. Até porque se trata de um elemento perigoso, nós estamos tirando mais um elemento das ruas. Obrigado pelas informações, Cabo Domingos e a sua equipe da Força Tática. Moisés Lopes, direto da Delegacia de Piripiri, para o Piripiri Repórter.